A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. O Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia publicou um novo relatório sobre a tecnologia e a democracia. Quase 48% dos europeus utilizam as redes sociais numa base diária e interagem politicamente em linha. Estas plataformas não estão praticamente sujeitas à supervisão pública nem à governação democrática. O relatório revela a pressão que as redes exercem sobre as sociedades e os seus efeitos nas opiniões públicas e no comportamento. Descreve os principais desafios como o facto de as plataformas tirarem partido das informações recolhidas dos utilizadores para captar e manter a sua atenção ou a utilização de técnicas para incentivar as pessoas a envolverem-se e a partilharem as suas informações. Frequentemente, os utilizadores não têm consciência dos dados que fornecem nem da forma como estes são utilizados. Chama a atenção igualmente para os algoritmos que são muitas vezes opacos e pouco compreendidos e que podem incentivar um discurso polarizado ou impedir a recepção de informações fiáveis. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011